FIT DANCE 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 Um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E, cruadão de uísque no modo pitibu brabo E, cruadão de uísque no modo pitibu brabo Pus cabelo dela, vai pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E, cruadão de uísque no modo pitibu brabo E, cruadão de uísque no modo pitibu brabo Pus cabelo dela, vai pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado Pitibu enraibado